Paixão Mas quando ela vem só te visitar A si mesmo não se evita Porque ela é bonita como a flor Paixão pra quem acredita Fica sempre infinita Se torna bendita, vira dor Paixão pra quem acredita Fica sempre infinita Se torna bendita, vira amor Paixão quando chega linda Presente que a gente brinda É sempre bem-vinda como for E é muito melhor ainda Quando essa paixão não funda Ficar na berlinda é um favor Mas quando ela vem só te visitar A si mesmo não se evita Porque ela é bonita como a flor Paixão pra quem acredita Fica sempre infinita Se torna bendita, vira dor Paixão pra quem acredita Se torna bendita, vira amor Paixão pra quem acredita Se torna bendita, vira dor Assim mesmo não se evita, porque ela é bonita, bonita pouco a pouco É, pois é, paixão quando chega linda, um dia fica infinita Se forma bendita, vira amor, vira amor Não se avaia, não se avaia, um dia fica infinita Se forma bendita, vira amor, vira amor Valeu, Ládia, obrigado, querida